Toda obra de Deus De julgamento ou de castigo É dirigida a derrotar Satanás E salvar a humanidade A obra de Deus Tem uma função Combater Satanás até o fim Deus não descansará até É a vitória Porque a obra de Deus Se dirige a Satanás E porque os corruptos estão Sob o domínio de Satanás Se Deus não começasse Uma luta contra Satanás Nem levasse o homem a romper com ele Eles jamais seriam ganhos Se o homem estivesse preso por Satanás E não ganhou Isso provaria que Satanás Estava invicto e não foi derrotado A essência da obra De seis mil anos de Deus É a batalha contra O grande dragão vermelho E a obra de gerir a humanidade Também é a obra de derrotar Satanás Deus batalhou Por seis mil anos E trabalhou Para levar o homem ao reino Onde Satanás Seja vencido E o homem seja livre Cada etapa tem necessidades E exigências reais Do homem Para que Deus derrote Satanás Se o homem estivesse preso por Satanás E não ganhou Isso provaria que Satanás Estava invicto e não foi derrotado A essência da obra De seis mil anos de Deus É a batalha contra O grande dragão vermelho E a obra de gerir a humanidade Também é a obra de derrotar Satanás E a obra de jerse A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL